Falar sobre dor facetária, nós precisamos entender que a coluna, nós dividimos as causas de dor da coluna em coluna anterior, que normalmente são as causas discogênicas, e a coluna posterior. Posteriormente, então, nós temos a faceta articular, que é esta região aqui que se movimenta. Então, a síndrome facetária, na realidade, é uma artrose desta região, desta faceta, em que leva a um quadro de dor, a uma lombalgia importante, em que o paciente piora quando ele está sentado, e principalmente quando ele faz esse movimento, a extensão, quando ele dobra a coluna para trás, ele tem uma dor importante nesta região. Então, a síndrome facetária também é uma das causas de lombalgia no dia a dia. Quanto às formas de tratamento, inicialmente, o tratamento deve ser conservador, através de um programa de reabilitação, de fisioterapia. Caso não haja melhora com a reabilitação, ou associada à reabilitação, nós podemos realizar a infiltração dessas facetas, o bloqueio dessa faceta, inicialmente de uma forma diagnóstica e até de terapêutica também. Havendo a melhora com o bloqueio que nós fazemos com substâncias químicas, nós podemos realizar um procedimento que se chama radiofrequência. Radiofrequência, na realidade, é a cauterização dos nervos sensitivos desta faceta que está comprometida. Em que o paciente piora quando ele está sentado.